2016 é um ano internacional das leguminosas, sementes nutritivas para um futuro sustentável. Leguminosas são as corajosas aliadas para combater a má nutrição, por isso que são o superalimento do futuro para alcançarmos a fome zero. Como pode algo tão pequeno ser tão bom para nós? A FAO destacou cinco benefícios das leguminosas. Nutrição. Elas são um dos alimentos mais nutritivos do mundo. Elas são ricas em proteínas, minerais, ferro e fibras. Elas possuem baixo teor de gordura. E são uma resposta ao duplo desafio da fome crônica e do mau hábito alimentar. 500 milhões de pessoas estão obesas. 793 milhões estão cronicamente subnutridas. Saúde. Leguminosas não somente fortalecem o sistema imunológico. Elas também têm um efeito positivo no sistema nervoso. Elas são ideais para diabéticos e celíacos. E ajudam a regular o peso. Mudanças climáticas. Leguminosas precisam de menos água do que outras culturas. Também melhoram a absorção de carbono nos solos. São importantes na fixação biológica de nitrogênio. Plantar leguminosas ajuda a reduzir os gases de efeito estufa. Biodiversidade. Na rotação de culturas, elas melhoram o rendimento da colheita de outras espécies. E seus resíduos podem ser usados como forragem. Desperdício zero. Segurança alimentar. Cerca de 90% das leguminosas são cultivadas por agricultores familiares. E a maioria depende da agricultura de subsistência. As leguminosas são muito resistentes. E baratas. Uma jornada ao redor do mundo com as leguminosas. 10 chefes de 10 países. Compraram leguminosas em seus mercados locais. E criaram receitas para o livro do Ano Internacional das Leguminosas. Feijões refritos. Hummus. Cuscuz marroquino com cordeiro. Lentilhas. Feijões. Bacalhau e grão de bico com espinafre e pinhão frito. Sopa caseira de feijão preto. Hummm. O senhor, você pode pegar uma rocheada. Você pode pegar isso de fato. O meu conselho é que a gente explore a maior variedade possível desses grãos. Não se esqueça, as leguminosas são fundamentais para acabar com a fome no mundo, garantir hábitos alimentares saudáveis e proteger o meio ambiente. Por essas razões e outras, as leguminosas são o super alimento do futuro para alcançarmos a fome zero.